A expectativa do torcedor é estilista no sul de Santa Catarina, lima para a cobrança. Batiu para a bola, bateu, gol, defendi! Defendemos o goleiro do! A explosão do mestrado, o doutor Ecilio Luz veja de novo a cobrança. O Lima dá uma parada, olha para o goleiro. O Tom vai certo na bola e faz a defesa, evita o gol do Mersilio. Aí a cobrança do Mersilio. Bola para dentro da grande área, ficou o Tom, desvio na trave! Pintou o gol, Rafael! Espetacular o goleiro do! Gol! E a chance do Mersilio. E a chance do Mersilio. O outro gol, Ricardo Martinho! Daniel Costa, o passe no meio, a tentativa do Kaique. Pega, gol! Na volta, Mersilio, a pasta para a linha do fundo. Costa autorizado para a cobrança, para bater com a perna direita, na direção do gol. Foi para... Olha o Hélio Paraíba bateu, espalmatou! Quando chegar... Mandou o gol direto para o gol! Não pergunha para a linha do lado. Nem caiu o Maurício. Levantou a bola na grande área, sumiu o desvio! Espalma o goleiro, o Tom! Ele teve que salvar quase o medo na área, corta a zaga. Bola vai botando o meu Caio lá no meio, olha a cabeçada para o gol! Espalma o goleiro, o Tom de Lando! Autorizado, Daniel Costa, a perna direita, para a defensaça do Tom! Eita! Agora, toque de primeira linha, de primeira chuta, até o perdão, e o Tom de Lando para fora! Vamos apertar na boca do gol, um pouco de soco! E essa vida é brincadeira! Na cidade, o tigre, Daniel Costa, Pedro Pertor, vamos ao frente na frente! Daniel Costa com o Pedro de cara a cara, com o goleiro, perdeu! Last shot again! Obrigado. Que bola do Gima! Aqui pelo meio. Pegue o Vinícius, vai receber, está na área, cruzou, tocou, gol! Faz a defesa! Luiz, vem na chica! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Apenas d Stack! Eu não tenho medo! Vai bater, troca! Eu não tenho medo! Ele vai ter, estou indo em inimigo! Eu já preciso! Seu coração é esse! Apenas dali! Vai! Eu já sou esse! Apenas dali! Eu já sei! Eu já sei! Mas Pikina! . 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 Música 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 . 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